Fala aí galera no YouTube! Beleza? Beleza? Tamo de volta aí, o GXM voltando pra fazer vídeos pra vocês depois das férias aí Com poucos vídeos Então, durante as férias aí não coloquei nenhum vídeo aí no canal Tô aqui na rodovia, na rodovia Fernandias Tô retornando pra casa aí na minha viagem de férias Eu e meu irmão Sandra aí na CP300 Já rodamos hoje aqui um total de 1.053 quilômetros Hoje desde manhã até agora Começamos a andar às 3h30 da manhã Viajamos aí tranquilo, sem muita pressa E já rodamos 1.053 quilômetros, só hoje Vamos rodar mais 100 e aí vamos chegar em casa Chegar em casa Isso aí, rodovia Fernandias aqui Ainda é estado de Minas Gerais Já já vamos cruzar a divisa E essa rodovia aqui, pra quem conheceu ela, antes de ser duplicada Essa rodovia era terrível Aqui parece que vai chover, mas não chove Cai um pinto de água aqui, outro ali, mas chuva que é bom é nada Mas é isso aí, vamos que vamos Vamos acelerando aí, eu acho que já estamos chegando na divisa já Lombos, mil, mais de mil quilômetros rodados hoje No lombo da Tenerê É Quem acha que é fácil aí Não, tem que ser, vamos dizer o português correto Tem que ser meio louco aí pra fazer essas viagens Isso aí é um... Eu já fui três vezes pra lá de Brose Agora, graças a Deus, já é a quarta vez que eu vou de Tenerê Tenerê representando aí Representando aqui na Fernão Dias Aí aproveitei pra chamar esse vídeo aí pra vocês Porque eu nunca gravei vídeo na Fernão Dias Quero agradecer aí, obrigado aí a todos os inscritos Obrigado aí a todos que assistem os vídeos Desculpa aí o tempo que eu fiquei sem postar vídeo aí Mas agora pra frente eu vou estar colocando Acho que eu fiz uns dois videozinhos aí nas férias Vou colocar pra vocês aí E a partir de agora vamos voltar a gravar vídeo de novo Tava no sítio, né Internet lá é fraca E só tava no celular, tá bem? Então não dava pra subir nenhum vídeo Mas agora estamos aí Vamos que vamos E vamos colocar mais vídeos no canal E essa extrema que não chega nunca mais, hein Essa divisa Eu mando um abraço aí pra todos os modos filmadores aí Que me acompanham Abraço a todos aí Espero que estejam todos filmando Ainda bem que eu parei até de acompanhar Férias já viu, né? Férias no interior É tanta coisa pra fazer que Eu mal li os e-mails Mais nada Então Vou dar uma olhada aí No canal da galera aí Dos parceiros Espero que tenha bastante vídeo aí Pra gente tá acompanhando Isso é legal Vamos compartilhando aí Nossos vídeos Eu acho que já estamos chegando já na divisa Vamos filmar aí a divisa pra vocês E XCM cruzando os estados Cruzando os estados de Minas Gerais Uma distância tremenda aí Esse estádio é muito grande Hoje desde manhã Estamos rodando dentro desse estádio Nesse estádio Até agora Onde vamos cruzar aí a A divisa Eu acho que é por aqui 49 Quilômetro 949 Já tá chegando já na divisa É isso aí galera Convido todos vocês aí Pra se inscrever no canal aí Quem assiste os vídeos aí Assiste aí Curte pra gente aí As motofilmagens Convido aí pra se inscrever no canal aí Ah aqui ó Chegou Vou dar uma diminuída aqui Aí ó Divisa de estado São Paulo e Minas Gerais É Agora pronto Deixamos o estado de Minas Gerais pra trás Agora já é o estado de São Paulo Estamos em São Paulo E agora eu tô A 100km de casa 100 e 110 Uma média Não sei direito Dizer Mas é isso aí galera Beleza então Valeu aí Obrigado Obrigado a todos E até o próximo vídeo Obrigado a todos Obrigado a todos E aí Obrigado.